Após encontrarem suas filhas, as mães ainda sem entender o que aconteceu, dizem estar surpreendidas com a atitude inesperada das adolescentes. Não, não teve motivo. Ela foi para a escola, depois ela foi em casa, almoçou e sumiu. Depois eu não sei mais, porque eu chego no serviço às 6 horas da manhã. Só sai 4 horas da tarde, então eu não sei que horário foi que ela sumiu, mas depois do almoço. Foram 3 dias desaparecidas e 3 dias de angústia para você, né? Muito difícil. E sem saber se estava até viva, né? Porque ela desligou, ela não atendia o celular, ela não mandava mensagem no WhatsApp e eu tentando falar com ela. Como foi agora que você reencontrou a sua filha? Como foi para você? Ai, nem sei, sabe? É um pouco de tristeza, porque ela não tinha motivo para fazer isso. Aí você fica mais triste pensando por quê, né? Para quê? Questionada por você, o que ela diz para você que é mãe dela? Não, é que elas queriam passear. Agora elas não podiam passear lá perto de casa e voltar para casa, né? Ou ligar a mãe. Eu estou aqui, eu estou bem, né? Eu vou voltar. Ela foi para a escola, mas não entrou na escola, só deixou o irmãozinho lá. E aí, quando a diretora da escola ligou, dizendo que ela não tinha entrado na escola, que eu liguei para casa para os meus outros filhos, meu outro filho também falou que ela não tinha chegado em casa. Aí eu já fiquei angustiada, né? Ligava no celular dela e nada, e nada, e nada de ela atender. E aí, quando chegou a noite, nós caçamos ela na pura redondeza, numa chama, e eu já fiquei agoniada, né? Liguei para o Conselho de Telar, eles aconselhou de eu vir aqui, né? E denunciar. Aí eu vim ontem, depois de 24 horas eu vim, denunciei. Aí quando deu hoje, nós... Falou no programa, né? Que elas tinham desaparecido. E aí, ainda bem que agora, encontraram ela, né? O pessoal viu ela, denunciou, viu que ela estava fugindo, mas um cara no carro. Agora só que ela não fala, né? Quem é esse cara que estava carregando ela, não fala. Não sei se ela está ameaçada, qualquer coisa tem aí, porque elas não falam. Elas não falam o que aconteceu. Falou três dias de angústia para você, que é mãe, né? Isso, três dias. Não para mim e para o meu pai, para o pai dela, né? Para minha mãe, os irmãos, todo mundo agoniado, sem saber o que fazer. Que é a primeira vez que ela faz isso, ela é a menina comportada. Ela nunca fez isso, nunca saiu de casa, é a primeira vez. Nossa Senhora. E como fica o seu coração agora, depois de ter reencontrado a sua filha? Ah, agora eu estou mais calma, né? Mais tranquila. Levar ela para casa e conversar, né? Porque bater, eu acho que não adianta conversar com ela para ver se não torna outra vez, né? As três adolescentes que têm entre 13 e 14 anos foram dadas como desaparecidas pelos familiares na última segunda-feira. E foi através de denúncias anônimas que os policiais militares chegaram até as mesmas transitando pelas ruas do bairro Santa Maria. Recebemos a ligação no 190 de transeúdes que estavam passando ali pelo setor Santa Maria. E eles identificaram elas após vir na reportagem, né? Falaram, eu acho que são as meninas que estão desaparecidas. Ligaram o 190, nossa equipe foi no local. Chegamos no local, elas não quiseram se identificar. Achamos aquela atitude suspeita, colocamos ela na viatura, trouxemos para a DP. Chegou aqui, foi constatado que eram as três que estavam desaparecidas desde segunda-feira. Os pais já estão aqui na delegacia, fizeram o reconhecimento e já estão levando elas para casa agora. Estão desaparecidas aí, já estão sendo encontradas agora, entregues agora aos pais. Os questionados sobre esse desaparecimento, o que elas disseram? Olha, uma delas alegou que sofre agressões aí do padrasto e que não recebe um bom tratamento em casa, tanto ela quanto a mãe. As outras duas não quiseram conversar conosco. Há indícios de que elas poderiam ter sido ajudadas por outras pessoas, alguma coisa do tipo? Com certeza, elas estavam em alguma casa ali na região, não quiseram contar onde, mas segundo elas, estavam na casa de uma amiga, já desde segunda-feira. E como ficam os procedimentos a partir de agora, esperante? Agora vai ficar com a autoridade policial aqui no DP, né? Já entregamos para ele e os demais procedimentos que serão feitos após agora é aqui na Polícia Civil. Agora devem ser repassadas aos pais? Com certeza, vão ser entregues aos pais.